Bem, olá pessoal, muito obrigado pelos views dos outros vídeos, se você não viu ainda nenhum, esse é seu primeiro, prazer, meu nome é Gabriel, faço vídeos sobre Minecraft, mentira, não ganhei XP, e eu vou tá fazendo hoje, começando minha artinha, aqui no vídeo passado, o vídeo passado, todos os vídeos, não, o vídeo passado da estufa, e o título dele é sem ânimo, que eu fiz ele, tá aí na descrição do vídeo, o que quiser ir assistir vai lá, vale a pena, eu vou começar aqui, não vou plantar muita coisa, nossa, dois creepers, ai, ai, sai, 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 nossa, que tenso galera, dois creepers já, otários, pelo menos eu ganho, ganho de power, nem ganhei, filha da mãe, destruiu minha casa e eu não ganhei, ah, legal, minha cerca protegeu minha casa, mas não protegeu o porco, tá, vamo lá, subi aqui na minha casinha, vamo lá, fiz um sistema aqui muito da hora, eu troquei, tá, o bang, a porta, e as pedras, porque tava tudo de madeira, eu troquei, tá, e vamo lá, é, primeiro eu vou arar a terra aqui, e plantar, deixa eu ver aqui, e, tem dois tipos de sementes, não, três, de melancia, e outra, plantar de melancia e da outra, essas são diferentes, porque essa aqui eu não sei bem o que é, eu acho que é pra fazer pão, se eu não me engano, e tem uma aranha ali, eu me lembro, sim, sim, é pra trás, bem, aquilo aí é uma caverna, é uma impressão minha, vem, 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 eu tô aqui, filho, vai, vem, vai logo, pô, cara, tô aqui, ó, sou invisível agora pra você, a teia que é a aranha só, até pra fazer, é, não sei se flecha é usada, mas, o arco, da flecha, é usado, só me falta ter um creeper aqui, ou pra lá em cima de mim, isso aqui não é uma caverna, que bosta, queria que fosse, daí eu já ia explorar ela agora, tá, bem, gente, eu vou achar uma caverna aqui, quando eu achar eu volto aqui o vídeo, tá, é isso aí, gente, eu não achei nenhuma caverna, mas eu achei cana-de-açúcar, cana-de-açúcar é uma boa, eu vou plantar ela na minha casinha, devia ter mais por aqui, mas não tem, quero usar praticamente nada, agora, a coisa que eu vou usar vai ser a espadinha, vou dar um pulo e vai parar lá, quer ver? Nossa, hein? Isso aí é louco. Tava ali na minha hortinha, plantar o meu, minha cana-de-açúcar, minha caninha de açuquinha, vou plantar aqui minha cana-de-açúcar, ela não precisa arar a terra, porque mesmo se arar, não vai ir, e tá crescendo minha... minha... sementes... de alcatrão, brincando, semente e feijão tá crescendo, semente e feijão, mano, não faz ideia do garoto, então é isso aí, galera, eu só fiz esse vídeo rápido e prático, só pra plantar, e no próximo vídeo, eu acho que eu já vou tá colhendo ela, mas antes eu vou explorar umas coisinhas aqui, que eu achei no meu mundo, mas eu não vou pôr o vídeo, tá? Porque eu sou muito má. Eu vou guardar o vídeo aqui, e mais pra frente eu coloco eles, mas vai demorar um pouco, com certeza. Bem, tudo depende de vocês, claro, né? Se eu ver que tá... dando certo esses bang, aí eu mostro pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E é isso aí, tchau.